Nesse dia 31 de janeiro, eu gostaria de fazer uma saudação muito carinhosa a cada integrante da nossa comunidade acadêmica da UFPR, servidores e servidoras, técnico-administrativos, discentes e docentes. Nesse dia 31, em que, depois desse intervalo de janeiro, retomamos as nossas atividades, buscando regularizar o nosso calendário de graduação até o final desse ano. Nesse dia 31 de janeiro, em que, depois de quase dois anos, nós reabrimos os nossos restaurantes universitários, que são esse instrumento fabuloso de inclusão, de permanência e de assistência estudantil. Claro que observando ainda uma série de regras de biosseguranças que se fazem necessárias. A Universidade Federal do Paraná acredita na ciência. A Universidade Federal do Paraná combate o negacionismo, não importa de que lado venha esse negacionismo. A Universidade Federal do Paraná acredita na vacina, como também nas outras formas não farmacológicas de controle da pandemia. E é exatamente por isso que, ouvindo os cientistas, que a Universidade Federal do Paraná resolveu adiar, por mais algumas semanas, o retorno das atividades 100% presenciais que estavam inicialmente previstas para hoje. Nós começamos a pandemia ouvindo a ciência e vamos terminar a pandemia ouvindo a ciência. Sei que existe uma ansiedade muito grande, aliás, dentro e fora da Universidade, mas eu tenho certeza que essa linha de ação da nossa Universidade será muito valiosa e muito reconhecida depois que tudo isso acabar. Nós ainda temos um momento delicado, um momento de transição que devemos atravessar. Um momento que exige paciência, que exige espírito coletivo, que exige que deixemos de lado toda a forma de egoísmo. Esse é um momento em que temos que ter solidariedade, que temos que ter compromisso com a instituição, que temos que pensar no coletivo. Logo isso vai passar. E é por isso que, com muita alegria, até com muito entusiasmo e com uma esperança forte, que tudo logo, logo vai voltar à normalidade, inclusive na nossa vida universitária, é que eu gostaria de desejar a cada um e cada uma um belíssimo retorno nesse dia 31.